Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Irani Santos, o nome desse painel, eu sou da Prefeitura de Natal, diretora de Desenvolvimento Social Econômico da Prefeitura. O nome desse painel é o nome do nosso stand, Inovação, é a nossa praia, Natal Cidade Inteligente e Humana. E, para compor o painel, eu quero chamar o professor Frederico Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o engenheiro Newton Filho, que é da Secretaria de Trânsito e Transporte do município de Natal. Esse painel tem como principal objetivo apresentar um trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro do município, que a gente tem chamado de Programa Natal Cidade Inteligente e Humana. É um programa que é realizado dentro de uma parceria com a universidade e com projetos específicos das secretarias. Então, a gente vai apresentar, no primeiro momento, o professor Frederico Lopes, apresentando o projeto Smart Metropolis, que é um projeto focado em Smart Cities, em cidades inteligentes. A gente usa, dentro do modelo de Natal, o conceito das cidades inteligentes e humanas, porque a gente entende a necessidade de incorporar a componente humana para o uso e a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente precisa trabalhar esse conceito dentro de uma perspectiva para servir o público, que é o nosso principal objetivo enquanto serviço público. Nós estamos hoje aqui muito felizes, porque esse projeto, ele se inicia em 2015, quando a gente participou da Campus Party em Recife, e a gente aderiu à rede brasileira de cidades inteligentes e humanas. Então, a gente começa a discutir essa área de inovação mais fortemente dentro da prefeitura, quando a gente começa a aderir a essas redes nacionais e internacionais nessa área. A prefeitura de Natal, hoje, além de grandes projetos na área de inovação, ciência e tecnologia, nós temos uma parceria com a UFRN e com a iniciativa privada, na condução do nosso parque tecnológico, que é o Parque Tecnológico Metrópole Digital, e que tem um braço na área de cidades inteligentes. Então, tudo isso que a gente vai falar hoje tem tudo a ver a experiência do Smart Metrópole com a experiência prática da Secretaria de Trânsito e Transporte, que vem inovando a cada dia. Então, para abrir a primeira fala, eu convido o professor Frederico Lopes. Obrigado, Irani. Boa tarde, pessoal. Bom, como a Irani já antecipou um pouco, eu vou falar sobre cidades inteligentes e o projeto Smart Metrópole, que é o braço da universidade dessa parceria que a Irani mencionou com a Prefeitura Municipal, fazendo soluções, desenvolvendo soluções de cidades inteligentes. Então, eu sou professor da universidade, na UFRN, trabalho com engenharia de software, sistemas distribuídos. Sou coordenador desse projeto Smart Metrópole, um projeto bem interessante, que desenvolve soluções em diversas áreas da cidade e também algumas parcerias com empresas, com o governo do Estado. Então, o que é uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente, em suma, é aquela cidade que se preocupa em melhorar os serviços que ela oferece, independente se esse serviço é público ou se é privado, para melhorar a qualidade de vida, trazer mais felicidade para as pessoas. Algumas características, ela usa melhor, por exemplo, os recursos disponíveis na cidade, recursos naturais ou não, integra domínios e sistemas da universidade, que é uma coisa que, até hoje, é muito desintegrada. Então, as diferentes áreas da cidade, e isso eu não estou falando com relação só à Prefeitura, mas eu estou falando de empresa, de todo o ecossistema, da própria população, é tudo muito desarticulado, as áreas não se conversam bem para entender bem o que é que acontece na cidade. Então, essas cidades, elas estimulam a participação do cidadão, que é a principal entidade, no conjunto, logicamente, a principal entidade desse ecossistema que se chama cidade. Usa tecnologias da informação e comunicação para trazer essa melhoria, usa essas tecnologias que cada vez estão avançando mais, então faz uso das tecnologias mais modernas para trazer mais qualidade aos serviços, incentiva a indústria de tecnologia para desenvolver soluções, melhora o ambiente de inovação e de negócios da cidade. Só um exemplo rápido, então, a cidade, hoje, com a tecnologia que a gente tem disponível, ela usa, por exemplo, sensores, câmeras, informações do próprio cidadão, através do Waze, por exemplo, para detectar que está acontecendo um engarrafamento, por exemplo, um deadlock, esse engarrafamento é aqui na cidade de Natal, ali no Bernardo Vieira, com a Salgado Filho, ali no Cefete, Midway, e identificar que está acontecendo, por exemplo, um deadlock no trânsito, através de sensores, esse sensor, por exemplo, pode ser vocês, através de aplicativos. Essas informações, elas vão para uma nuvem computacional que vai ser processada, vai utilizar tecnologias de inteligência artificial, por exemplo, para detectar esse problema automaticamente e lançar uma solução que resolve esse problema, por exemplo, otimizando os semáforos. E aí, uma vez que ela otimiza os semáforos, ela consegue resolver esse deadlock. Isso não é simulação, isso é vida real. Então, o que a gente está fazendo com a prefeitura são soluções para serem usadas realmente na cidade e algumas já estão em uso. Vou falar já um pouco sobre elas. Mas, antes disso, há um pouco de tecnologias. Então, por exemplo, que tecnologias a gente está falando para desenvolver essas cidades inteligentes, soluções para as cidades inteligentes? Então, por exemplo, internet das coisas. Aqui são palavras que estão muito na moda na área tecnológica. Então, você tem que usar a internet das coisas para descobrir as informações em tempo real, descobrir um evento, um enchente, alguma coisa assim. Então, são sensores para detectar as informações das cidades, os eventos, e também está usando atuadores ali na internet das coisas para tentar resolver o problema automaticamente, em loco. Computação em nuvem, que tem alta capacidade de processamento, elasticidade para esses servidores, enfim. Então, é outra tecnologia essencial para esse tipo de solução. Mobile, aplicações mobile. Plataformas de desenvolvimento, como a plataforma FIWARE, que é uma das que a gente utiliza nessa parceria para desenvolver soluções. É uma plataforma europeia aberta, open source, que a gente pode usar livremente e bem interessante. Tecnologias de comunicação, como web services, REST, enfim, tecnologias mais avançadas. Soluções, algoritmos de big data e analytics. Open data, dados abertos, que é muito importante também para a própria população e para, por exemplo, empresas desenvolverem soluções com as informações da cidade e transformar e desenvolver, por exemplo, aplicativos móveis interessantes para a gente. Algo como o Waze faz, por exemplo. E redes sociais, que também é um dos principais sensores hoje. Por exemplo, o Facebook está bem na mira nesse momento, lá nos Estados Unidos e no mundo todo, por ter vazado informações e tal. Então, essas redes sociais também estão gerando informações. E o uso, vamos dizer assim, um bom uso dessas informações para melhorar os serviços que são oferecidos à população é muito interessante. Tem que ter cuidado só para não fazer como o Facebook fez recentemente. Enfim, então, a gente precisa, para ter sistemas que realmente funcionem e tragam benefício à cidade, a gente precisa que exista um ambiente onde haja o envolvimento da cidade como um todo. E aqui em Natal, a gente está vendo que esse ambiente está crescendo cada vez mais. Essa parceria mesmo já é um sinal disso. Onde a gente tem uma plataforma aqui no meio que está pegando informações, por exemplo, de serviços à cidade, sobre o cidadão, sobre o que existe na cidade, de lojas, restaurantes, serviços públicos. Também, censureamento, por exemplo, informações dos ônibus, como a STTU está disponibilizando agora também. Pegando essas informações e disponibilizando para que sejam construídas aplicações em cima, lá em cima, por exemplo, de empresas que consumam essas informações e também de órgãos públicos que consumam essas informações e tragam uma solução, um serviço mais interessante para o cidadão. Aqui, rapidamente, sobre o Smart Metropolis. É um projeto da universidade que desenvolve soluções em parceria principalmente com a Prefeitura Municipal de Natal, também um pouco com o Governo do Estado com relação à segurança pública e com algumas empresas incubadas lá do IMD. Aqui, só mostrando o ato de assinatura do acordo de cooperação entre a nossa reitora e o prefeito anterior, Carlos Eduardo. E aí, no âmbito desse acordo de cooperação, a gente desenvolveu várias soluções. Então, existe o Programa Natal Cidade Inteligente e Humana, que é o braço da Prefeitura com relação a esses projetos de cidades inteligentes, que tem várias ações, não só com a universidade, mas os que são com a universidade são ligados ao projeto Smart Metropolis, que também, como eu falei, tem outras parcerias. Então, junto com a Prefeitura, a gente vem desenvolvendo, por exemplo, aplicativo para o turismo, que já está em uso na cidade. A gente entregou, a gente desenvolveu uma plataforma chamada Fine Trip e a gente personalizou essa plataforma com uma aplicação para ser implantada aqui na cidade, que se chama Visit Natal, é o aplicativo de turismo oficial da cidade. Tem o aplicativo Fala Natal que está para ser lançado nas próximas semanas, acredito, que é de engajamento cívico, onde a população pode, por exemplo, registrar um problema na cidade, um galho que está batendo no fio, uma lâmpada queimada, um bueiro que está destampado, notificar, tirar foto, georreferenciar e tal, e mandar para a Prefeitura e a Prefeitura saber em tempo real, vamos dizer assim, daquele problema e tentar resolver o mais rápido possível. Tem iniciativas novas, por exemplo, da saúde com relação ao monitoramento da qualidade de água, que é entregue à população do Natal, que a gente está começando também, já tem alguns protótipos iniciais. Tem jogos educacionais de combate a drogas, também em parceria com a Secretaria de Educação. Tem uma iniciativa de dados abertos, de abertura dos dados da cidade. Tem também uma plataforma chamada Smart GeoLayers, que a gente desenvolveu sobre aquela FIWARE, que eu falei, aquela plataforma europeia, onde, sobre essa plataforma, a gente fez uma aplicação signatal. Aqui é uma figurinha rápida, mostrando algumas coisas que o Smart Metropolis já entregou, já vem fazendo pela cidade, mas o mais interessante dela é que a gente mostra que as coisas têm que ser integradas e o ponto de integração que a gente vê é justamente ali no Smart GeoLayers. Aqui, nessa parte aqui mais inferior. O tempo está passando, vamos lá. Então, plataforma Smart GeoLayers. O que é isso? É uma plataforma que tem várias camadas de informações, tudo georreferenciado. Então, por exemplo, eu posso ter a camada do turismo, a camada da segurança, a camada da saúde, e depois eu posso fazer aplicações sobre ela, sobre a plataforma, consumindo, cruzando essas informações. Coisa que hoje ainda é muito difícil, quase impossível de a gente fazer, não só em Natal, mas na maioria das cidades do mundo. Certo? Então, a ideia é o quê? Que a gente tenha uma fonte de dados, a gente tenha as fontes de dados aqui, por exemplo, sistemas da própria prefeitura, mas também pode ser redes sociais, pode ser governo, se a gente vai no governo federal, por exemplo, com relação à educação, enfim, uma série de fontes de dados que cada, essas fontes, elas vão alimentando as camadas, respectivas camadas na plataforma, e depois a gente pode ter as aplicações lá em cima. Por exemplo, essa aplicação que a gente chama de Signatal, que está sendo desenvolvida junto com a CEMURB e a CEMURB, então, CEMURB e CEMURB, e que a gente pode ver, por exemplo, aqui a gente selecionou as camadas, a camada de educação, e a gente vê todas as escolas de Natal. Se a gente clica numa bolinha dessa, vai dar as informações sobre as escolas, tal, certo? Mas, lógico, a gente tem APIs em cima que as aplicações podem consumir essas informações e manipular do jeito que quiser. Aqui, sobre turismo inteligente, a gente hoje já entregou, já vem trabalhando com a Prefeitura fortemente no Visite Natal, que já foi lançado no ano passado, segundo semestre do ano passado, mas a gente também, que é o que a gente chama de durante a viagem, o aplicativo que o turista vai usar durante a viagem, mas a gente também está trabalhando no período pré-viagem e pós-viagem. Isso é, pré-viagem, o turista planejando o que vai fazer na cidade. Hoje, por exemplo, a gente já tem uma solução que, logicamente, com a permissão do usuário, do turista, o nosso robozinho vai no Facebook do turista, coleta as fotos, analisa as fotos dele. Por exemplo, a gente vê que essa pessoa sempre tem fotos lá que são em espaços abertos, em praia e tal. Ele detecta que o ambiente é aquele e, quando ele for planejar a viagem dele para Natal, eu já vou indicar para ele, olha, eu tenho esse passeio aqui que é muito interessante para você, tentando identificar o perfil de turista para dar prioridade aqueles passeios que ele provavelmente gostaria mais de fazer. Certo? Isso aí não foi lançado, isso aí é uma coisa ainda que está sendo testada, já tem uma curácia muito legal, mas a gente está aprimorando. Mas é uma iniciativa. E também a ideia de depois pegar as informações, o que é que o turista está achando da cidade, o que é que ele está publicando nas redes sociais para a gente tentar identificar, por exemplo, se ele gostou ou não do passeio e tudo mais, da viagem que ele fez, de que ponto ele gostou mais, de que ponto ele não gostou tanto. Algumas telas do Visite Natal, algumas telas do Fala Natal que está para ser lançado também, aquela que eu falei que o cidadão pode informar a prefeitura de alguns problemas da cidade, todo categorizado, tudo mais. E outras iniciativas que o tempo já está acabando, como eu falei, jogo de combate às drogas, então com algumas escolas municipais, tem um professor trabalhando, desenvolvendo esse joguinho para tentar educar bem as crianças, de não ir para esse mundo, um jogo bem lúdico, bem interessante. Monitoramento de qualidade de água, como eu já falei, e a plataforma de dados abertos, que a gente está conversando ainda com várias secretarias para identificar que dados, lógico que nem todos os dados podem ser abertos, então que dados podem ser abertos ou não aí no futuro. A gente utiliza a plataforma SECAM, que é a plataforma mais utilizada no mundo para essa questão de abertura de dados. só para acabar e fechar, fica também o convite, que eu não sei se vocês estão sabendo, agora em julho a gente vai ter o CSBC, o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, aqui em Natal, aqui também nesse mesmo lugar, e é bem interessante. Vão ter vários eventos juntos, inclusive o primeiro workshop brasileiro de cidades inteligentes vai acontecer no CSBC, então fica o convite para vocês prestigiarem e aprenderem mais um pouco sobre isso, vai estar o Brasil inteiro discutindo cidades inteligentes nesse workshop. Obrigado, Irani. Obrigada. A gente já passa para o engenheiro Newton, que vai explanar sobre um projeto da Secretaria de Trânsito e Transportes. Boa tarde, sou Newton, então eu sou um estranho aqui entre vocês, porque a gente é engenheiro de transporte e está aprendendo um pouco sobre essa parte de ciência e tecnologia, mas a gente vai tentar um pouco aqui. Passou, Newton. Então, eu vou começar com dois questionamentos que foram os questionamentos que eu me fiz há um tempo atrás e até chegar ao que a gente desenvolveu e como desenvolveu algumas soluções conversando a área de mobilidade com a área de tecnologia. Então, a primeira pergunta é por que inovar e por que aderir à tecnologia? Acho que não está passando. Há um tempo atrás, há um ano atrás, eu ouvi essa frase de um planejador urbano que trabalhava com inovação e foi isso que fez a gente repensar um pouco os conceitos de mobilidade na cidade. e ele dizia que se a engenharia não aderisse aos sistemas de TI, a gente seria colocado de lado, especialistas na área de planejamento e mobilidade seria colocado de lado e seríamos facilmente substituídos por programadores e desenvolvedores, porque o mundo estava se voltando para soluções da área de tecnologia. Então, um exemplo prático disso é que a maior empresa de táxi do mundo não tem nenhum táxi cadastrado na sua frota, que é o Uber. A maior empresa de hotelaria do mundo, que é o Airbnb, não tem um hotel no mundo, ele tem apenas um banco de dados e você acessa o banco de dados e seleciona o hotel que você quer ficar. Então, os serviços on demand e os serviços embasados na tecnologia começaram a crescer fortemente e esses serviços foram desenvolvidos por não especialistas na área de transporte como na área imobiliária, eram apenas programadores que viram uma necessidade, uma falha do mercado de um determinado serviço e desenvolveram um determinado aplicativo para solucionar problemas que a cidade tinha como um todo. Então, o que a gente tem feito para se integrar nessa área de tecnologia? Então, o primeiro passo que a secretaria deu foi a abertura dos dados da mobilidade urbana de Natal. Então, a gente precisava de colaboradores, precisava de novas ideias, precisava que pessoas que estão fora como vocês enxergassem a secretaria por dentro, entendessem e nos dessem um feed a respeito de problemas de mobilidade voltado a transporte. Então, a gente deu um passo importante em janeiro desse ano, fevereiro precisamente, a gente lançou o portal da transparência da mobilidade urbana, onde a gente tem todos os dados do transporte público em formato aberto. A gente utiliza o padrão SECAM e a gente vai disponibilizar de três formas esses dados. Os dados estáticos que tratam das ordens de serviço, itinerário de linha, rotas, paradas, em formato CSVs, e a gente vai ter a área dos dados dinâmicos e a área do desenvolvedor, onde ele faz um acesso, um acesso via API, e ele consegue analisar e ter acesso aos dados integrais do sistema de transporte. Então, só para vocês observarem um pouco por dentro, a gente tem dentro dos dados estáticos, a gente tem rotas, a gente tem paradas cadastradas, todas as paradas da cidade georreferenciadas, a gente tem todo o quadro de linhas da cidade, todos os itinerários, e na área do desenvolvedor, o desenvolvedor ele acessa, faz um cadastro, não é passivo de filtro, é apenas um cadastro, e ele passa a ter acesso integral ao GTFS, o GTFS-RT de toda a frota de transporte da cidade. O que é que a gente começa a coletar, o que é que a gente começa a ter de resultados, de feedback, dessa abertura de dados que a gente promoveu? Então, a gente tem como primeiro produto uma parceria com a Conciso, TI, eles acessaram esse banco de dados e desenvolveram o primeiro aplicativo de previsão de chegada dos ônibus nos pontos de parada em tempo real da cidade, um aplicativo unificado, esse aplicativo Potbus, você seleciona a parada, vê a linha e ela mostra, você seleciona a linha e ela mostra o tempo de chegada dessa linha na parada em tempo real, esse algoritmo ele vai corrigindo se o ônibus retarda. Esse aplicativo está em fase de desenvolvimento também, é o no ônibus, dentro do ônibus e movimento, o usuário vai poder acessar e fazer uma reclamação da viagem, seja do motorista, seja do cobrador, seja de limpeza do veículo, ele vai poder em tempo real e isso vai se comunicar com a nossa central, vai abrir uma chamada onde ele vai ter um feed a respeito da reclamação dele e a gente tem aqui uma novidade, o professor começou a falar, a Sertel, que é uma parceira nossa que opera o parque semafórico da cidade, eles começam a desenvolver, já possuem o que a gente chama de Traffic Go, esse sistema ele usa como base os dados dos smartphones e ele e a Google tem um algoritmo específico que identifica se esse aparelho ele está num veículo embarcado ou se é de um pedestre, existe uma comunicação entre softwares, todo o parque semafórico é interligado por internet, esse algoritmo no software é convertido no cálculo e é feito uma reprogramação da via de acordo com o corregamento de veículos que aquela via tem. ele pode considerar dados de pedestre travessia de pedestre pode considerar o fluxo a gente pode enquanto secretaria dizer o que é prioridade para aquela via e ele vai usar essas bases de dados e vai recalcular os corredores da cidade isso ainda está em desenvolvimento mas é uma ferramenta já ativa e que se encontra ainda para aplicação na cidade porque existe algumas variáveis humanas no sistema então quais são as próximas etapas a gente tem três desafios que a gente vai comprar secretaria pretende comprar o primeiro é que a gente abriu os dados começou a ter produtos a gente pretende desenvolver uma hackathon voltada ao transporte público a gente vai lançar um desafio e a gente vai promover uma hackathon e o maior desafio disso é porque a gente pretende incubar as startups que a gente avaliar que teve o melhor produto nessa hackathon em forma do MobLab que é um laboratório de mobilidade a secretaria pretende estruturar uma área de tecnologia especificamente para incubar essas startups que estão apresentando soluções para o sistema de mobilidade da cidade e por último eu vou falar um pouco por cima a gente conta em desenvolvimento vocês conhecem o Uber que é um aplicativo por demanda para viagem individual no máximo duas pessoas em alguma modalidade a gente estuda e já desenvolve o primeiro ônibus on demand na verdade da América Latina isso é uma proposta nova a nível internacional o primeiro ônibus por aplicativo na cidade então a gente tem desenvolvido bastante na área de tecnologia é uma área nova eu tenho aprendido bastante hoje eu tenho trabalhado mais com engenheiros da computação técnicos de computação do que com engenheiros de transporte propriamente dito mas de fato ou a gente abraça essa mudança tecnológica ou as cidades vão continuar se desenvolvendo sem a interveniência de técnicos da área porque existem diversos serviços que a cidade necessita e que de fato a gente não conseguiu atender a contento a sociedade então a gente precisa de fato estreitar esses laços aumentar essa interação e procurar soluções tecnológicas para a gente poder construir cidades inteligentes que na verdade são todas essas redes conectadas essa parceria com a metrópole digital é uma parceria importantíssima para a cidade esse processo de abertura de dados a vocês que são programadores desenvolvedores permite também pensar coisas que até nós às vezes ainda não conseguimos enxergar então a ideia aqui é divulgar é mostrar que os dados estão abertos que a secretaria está aberta que a prefeitura tem uma parceria com o IMD que a SEMPLA tem conduzido essa parceria e é tentar trazer a inovação para dentro da secretaria só para a gente registrar Natal é a segunda cidade do país a abrir dados e mobilidades e nesse formato secano nós somos a primeira do Brasil eu acho que a segunda da América Latina a abrir dados nesse padrão então a gente tem avançado na questão de inovação tem tido um pouco de dificuldade porque é uma área muito restrita só quem entende é muito da área mas a gente tem tentado e é isso que a gente tem feito na secretaria de mobilidade para unir a inovação com o planejamento urbano porque não há mais planejamento urbano professor sem inovação na ciência e tecnologia então era isso excelente obrigada aos colegas eu gostaria agora de abrir as perguntas a gente vai ter um bloco aí de três perguntas e eu quero que vocês fiquem à vontade para isso boa tarde meu nome é Ian eu estudo geografia na UFR de fato o transporte público precisa melhorar bastante para que ele se torne um pouco mais atrativo ao usuário a gente trabalha fortemente na questão da Salgado Filho Hermes da Fonseca eu queria dizer que existe uma retenção acentuada mas não chega a formar grandes congestionamentos a gente tem congestionamentos mas não são congestionamentos que você passe mais de 20 minutos preso dentro daquele percurso entre o Midway e a Universal ou entre a Praça das Flores e o Midway de fato a gente esbarra num problema porque a via ela é municipal mas ela se torna federal após a Universal então você tem uma dificuldade de planejamento nesse sentido mas não há melhoria na mobilidade urbana sem melhoria no transporte público a gente implantou corredor exclusivo o ônibus dobrou a velocidade comercial saiu de 17 km para 34 km isso deu um pouco mais de conforto ao passageiro mas a gente é ciente de que precisa fazer mais mas a solução não está em dar conforto ao carro está em dar conforto ao transporte público porque quanto mais a vontade o motorista do carro se sente menos ele quer sair do seu carro a Europa há uns anos atrás adotou medidas rígidas de restrição de veículo aumento de preço combustível o imposto sobre circulação e aí ela conseguiu mudar um pouco esse cenário aqui é um pouco diferente mas a gente precisa investir nesse sentido mais alguma pergunta lá atrás boa tarde eu me chamo João Paulo sou do curso de computação dá para ouvir agora eu me chamo João Paulo sou do curso de computação na UERN e em termos de transporte público aqui em Natal a gente tem um transporte muito bom que é o VLT ele é confortável de linha reta e o custo muito baixo que é o valor de 50 centavos a passagem eu queria saber por que não se investe mais em VLTs veja bem o VLT ele é federal certo quem tem a concessão sobre a exploração é a CBTU só a título de informação a passagem do VLT custa 7 reais e alguns centavos e o governo federal subsidia quase 100% daquela tarifa ela chega para o usuário 50 centavos o governo federal ele fica com 67% da arrecadação de todos os impostos enquanto os municípios ficam com em torno de 13% dessa arrecadação então o subsídio municipal para um veículo dessa capacidade é quase impossível no modelo de repartição tributária que a gente tem no país certo de qualquer forma existe projetos de ampliação do VLT que encontram se com a CBTU e já foram analisados pela secretaria como um projeto via Jaguarari Campos Universitário alguns projetos de interligação metropolitana até o aeroporto mas são coisas que dependem do governo federal exclusivamente a nossa única parte é colaborar com os estudos ok mais alguma pergunta boa tarde meu nome é Marcos sou do Instituto Federal a minha pergunta é o seguinte existe alguma proposta para integrar por exemplo o sistema de ciclovias ter pontos de bicicleta como tem em outras cidades eu acho que aí daria talvez facilitar por exemplo eu moro em Candelária para chegar até próximo ao Midway de carro eu gasto aí 18 minutos quando eu vou de bicicleta eu gasto 20 minutos e é bem mais saudável e acho que a cidade não acordou para isso deixa eu lhe contar Walter vai me ajudar a gente tinha pouquíssimos quilômetros de ciclovia a gente chega a 60 já volta 48 quilômetros de ciclovia e ciclofaixas na cidade a gente tem avançado com esse programa e agora a gente avança no programa de integração intermodal a gente está em fase de estudo um projeto de integração entre ônibus e bicicleta com aqueles parques de bicicleta qual é a nossa dificuldade primeiro o nosso sistema transporte ainda não é licitado a gente não tem o poder de obrigação a gente tentou licitar duas vezes deu duas exerções e eles vivem hoje sobre concessão precária a gente está tentando licitar a gente não consegue impor mas para não ficar inerte a secretaria começou a trabalhar a secretaria teve recentemente num evento em Brasília em São Paulo e Brasília apresentou um programa chamado Mais Brasília e que a gente começa a avaliar a implantação de algo similar aqui que seria a utilização de bicicleta como viagem complementar o transporte público eu utilizo o transporte público na maior distância desembarco com o mesmo cartão desbloqueio minha bicicleta pego uma bicicleta em um ponto específico e vou esse estudo especificamente envolve hoje a universidade a gente deve ainda convocar a universidade para conversar e alguns pontos mas isso ainda está na fase de planejamento mas a secretaria já enxerga soluções dessa complementação de viagem intermodal ainda dá tempo para uma pergunta só boa tarde eu sou aluno da UFRN eu gostaria de saber a questão do metrô a gente vê que em outras grandes metrópoles utilizam o metrô como Recife e eu vi um projeto não lembro que estavam falando da ideia de colocar o metrô aqui só que isso aí já faz uns anos atrás eu gostaria de saber como é que está esse andamento do projeto olha metrô é um transporte de carregamento de alta demanda tem ideia tem metrô tem capacidade de transportar 90 mil pessoas hora a gente transporta em Natal 400 mil pessoas dia então é um investimento na casa de bilhões que a gente não tem demanda para suportar uma implantação de um sistema tão caro que necessita de 30, 40 anos para diluir o investimento isso em forma de passageiros sem contar com subsídios o que seria mais viável a cidade seria a ampliação do sistema de VLT de fato porque ele é um veículo menor e ele carrega uma demanda maior mas aí esbarra no que a gente já conversou o VLT hoje é de responsabilidade da CBTU porque o governo federal tem uma condição financeira melhor de arcar com esse serviço do que os municípios boa tarde eu sou estudante da UFRN faço engenharia elétrica minha dúvida principalmente é com relação a transporte expresso dentro da cidade natal tem algum projeto provavelmente você sabe ano passado foi implantado o sistema de ônibus expresso dentro da UFRN com o mínimo de parada possível e aumentou a eficiência do transporte se eu não me engano o professor na época comentou que o transporte expresso chegava perto de um VLT do metrô algo do tipo tem alguma proposta eu não lembro o nome direito a respeito de um sistema de transporte implantado no Rio e em Recife no Rio para as Olimpíadas é BRT isso lembrei tem alguma proposta para aqui para Natal de implantação do BRT ou algum outro meio de transporte expresso esse projeto desenvolvido pelo professor Rubens foi uma parceria com a secretaria a retirada a gente conseguiu diminuir a frota e aumentar a eficiência de atendimento com viagem expressa a cidade ela está tentando licitar o sistema e o sistema contempla algumas viagens nessa modalidade o sistema de BRT eu não sei mais se ele tecnicamente é viável porque as faixas exclusivas elas têm atendido essa alta demanda BRT requer um investimento em infraestrutura mudança de porta de veículo criação de paradas em canteiro central então é um custo de infraestrutura às vezes muito elevado quando simples pinturas de asfalto tem se mostrado eficiente na melhoria da eficiência do sistema de transporte então BRT hoje é algo que a gente tem um projeto do BRT norte e sul que sai da zona norte até ponta negra mas aos poucos a gente tem começado a analisar outras formas mais baratas e mais eficientes enquanto as linhas expressas a gente tem estudos estão previstos na licitação a gente só consegue implantar quando a licitação for se dada com efetiva professor Fred eu ia comentar sobre essas linhas expressas eu já morei em outra cidade que tinha essas linhas expressas e assim o ganho é muito grande realmente eu fazia por exemplo isso era em Vancouver e em Vancouver os ônibus eles param pode acreditar de bloco em bloco isso é todos os quarteirões os ônibus param e aí por exemplo eu saia da minha casa para a universidade de lá para a UBC eu tinha sei lá umas 30 paradas num percurso pequeno de 5 quilômetros talvez entendeu e aí e tinha os ônibus normais e tinha o expresso não era não era ônibus especial não era nada era ônibus normal sendo que expresso e aí esse ônibus expresso ele pulava mais ou menos de 5 ou 6 paradas para poder ele parar então assim um percurso que eu fazia no ônibus normal em 25 minutos eu fazia em 15 e 10 no expresso e não tinha não tinha vias como é que se diz exclusivas não tinha nada disso entendeu mas agora e um outro comentário sobre as bicicletas lá é é um problema que a STTU não vai conseguir resolver sozinho porque uma coisa é você ter ciclovia outra coisa é o cidadão tá respeitando o motorista do carro do ônibus ou do que for respeitando porque aquele ali acredito eu que a pessoa que está na bicicleta tem que ter maior prioridade né então no trânsito ali então primeiro tem a educação da população que a STTU pode colaborar com isso também logicamente mas tem outras coisas por exemplo se eu for para o meu trabalho de bicicleta talvez seja o seu caso será se no seu trabalho quando você chegar lá a gente tá numa cidade quente você vai chegar lá provavelmente todo suado você vai ter lugar para tomar um banho lá então não é infraestrutura só da cidade entendeu é uma conscientização geral e isso é uma particularidade dos projetos das inteligentes é que as soluções em geral não estão só em uma área elas estão interligadas você tem que juntar então por exemplo a iniciativa privada se for o seu caso né da sua empresa por exemplo tem um espaço para você e os funcionários como um todo chegar lá tomar um banho e tudo mais depois e só depois começar a trabalhar porque senão vai inviabilizar a nossa cidade com 30 graus o tempo todo aí lá fora então pra mim não dá tem que ter algo como isso deixa eu só complementar essa mudança de entendimento cultural ela precisa passar por todos nós quando a gente começou a implantar o Expresso da universidade ali no começo tinha um índice de rejeição muito alto porque toda mudança ela causa rejeição e hoje ela tem aprovação de quase 90% dos estudantes que usam a linha Expresso então qualquer mudança no sistema de transporte que carrega metade da cidade por dia são mudanças delicadas são mudanças que precisam ser bem analisadas a gente tem desenvolvido atualmente uma parceria com a Universidade do professor Rubens onde a gente está fazendo umas pesquisas de origem e destino para propor essas modificações pequenas modificações pontuais na rede mas isso passa principalmente pelo hábito do cidadão esse sistema de transporte ponto a ponto que é o que a gente tem hoje na cidade ele é um sistema que tem se mostrado inviável economicamente e a gente precisa começar a criar o velho e hábito de fazer integração no transporte público senão o transporte vai ficar cada vez mais caro então é uma mudança de hábito do cidadão das empresas das instituições isso vai fazer um tempo mas a gente vai tentando e uma hora a gente chega lá o importante é começar acho que era isso pessoal a gente quer agradecer a presença de todos em nome da Prefeitura de Natal a Secretária de Trânsito e Transporte que está aqui de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo em nossa cidade e queremos dizer que foi uma imensa alegria participar com vocês desse painel estamos no nosso stand inovação é a nossa praia que é a nossa cara Natal Cidade Inteligente e Humana e daqui a pouco vocês vão ter quase uma continuidade dessa conversa porque eu já estou vendo aqui que o professor Álvaro de Oliveira que vai ser o próximo painelista ele vai falar desse conceito das Cidades Inteligentes e Humanas e com certeza o tema dele vai ter um exemplo da nossa cidade natal com toda certeza em outros painéis daqui para o final do evento nós vamos ter também a plataforma Smart Geoleires que é a plataforma que é utilizada pela Prefeitura juntamente com a Universidade no sábado no próximo sábado vamos ter dois workshops interessantíssimos um que vai juntar a parte das rendeiras daqui que é uma das nossas nossa artesanato local junto com a área de inovação vai ser muito interessante até hoje né Joana às 18 horas é um workshop e o outro que também vai ser muito mais de esclarecimento sobre a plataforma utilizada pela Secretaria de Trânsito que é é um workshop sobre inovação e mobilidade ele acontece amanhã com Walter Pedro os meninos também estão aqui da área de tecnologia é amanhã às 17 horas às 16 horas 18 horas amanhã às 18 horas tem um workshop especificamente sobre inovação e mobilidade como se deu a construção dessas plataformas então muito obrigada professor Fred outro convite é amanhã às 17 horas então logo antes dessa outra a gente vai ter uma também uma palestra sobre um pouco sobre cidades inteligentes mas muito focada naquela plataforma Fire então bem mais focada talvez em desenvolvedores né desenvolvedores que estão aí que estão interessados em desenvolver soluções para cidades inteligentes a gente vai apresentar a plataforma Fire que é uma plataforma open source tudo mais e muito utilizada aí na Europa inteira e está se espalhando pelo mundo Japão, México, Estados Unidos Brasil enfim a gente vai mostrar um pouquinho mais de detalhes dessa plataforma às 17 horas eu e o professor Everton lá do IMD que também é a plataforma de gestão que a prefeitura utiliza junto com a universidade muito obrigada a todos um bom trabalho e o evento